Boa viagem! Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Recalculando a rota. Vire à esquerda. 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 Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. 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 Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Recalculando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.